Bom, estou seguindo minha viagem pela BR-316 em direção a Piritoró e olha o que eu encontrei aqui ó, fábrica da Heineken, Heineken, é alemão, nome alemão, olha aí ó, fábrica de porcaria ó, porcaria, bebida alcoólica, infelizmente né, essa aí é a ilusão do homem, essa e todas as cervejarias, todas as vinícolas, todas que fermentam o que é puro e natural para beberem, estão atentando contra o próprio corpo, ou seja, se deliciam num copo e no futuro, vão ficar agarrados a uma cama né, tratando de doenças, é então, muitos no trânsito, autorizados, matam, inocentes, muitas famílias são destruídas por pais alcoólicos, muitos jovens bebem e enterram seu futuro, acabam na bebida, por isso ver uma fábrica grande, espaçosa, ocupando um terreno enorme, letreiro gigante, é, muito triste, muito triste, e os governos ainda apoiam isso aí, tudo por dinheiro, tudo por dinheiro, então eu sou absolutamente contra, o homem tem outras coisas com que se divertir, tem outras coisas com que mostrar coragem, por exemplo, atravessar 15 quilômetros de mar, sem barco de apoio, sem suprimento de água, sem suprimento de comida, só com a força do braço, da fé, da coragem, isso aí sim é que é uma grande dose de desafio, mas caros jovens, empunhar um copo de cerveja, um copo de pinga, um copo de 51, um copo de boa ideia, não é nada bom para você, você vai minar o seu corpo, sua mente, toda a tua vida, vai sendo destruída, e aí, jamais você vai ter uma ousadia como essa, na terceira idade, você que bebe, que fuma, que usa droga, você não terá nem coragem, nem disposição, nem um corpo, em condições de dizer, vou fazer uma viagem, em uma bicicleta, aí não há condições, não há mente, não há corpo, não há espírito, porque Deus opera em um templo, que está purificado para recebê-lo, e quando contaminamos o corpo com iguarias humanas, aí já era, aí é o fim, aí você está pedindo a morte, então cuidado que ela pode vir muito rápido, e morte triste, porque não fazer o contrário, ao invés de morte, é enveredar por um caminho que conduz a vida eterna, você quer saber, como ter vida eterna, então leia meus livros, leia a bíblia, eu sei o caminho da vida eterna, eu sei qual o caminho, eu estou dando minha vida, estou disposto, a entregar minha vida, estou viajando, de cidade em cidade, usando uma bike, para dizer a alguns, qual é o caminho da vida eterna, mas como eu descobri, eu não descobri, eu orei, e Deus me mostrou, qual é o caminho, se você quer saber, vem comigo, porque Deus está aqui, e eu estou com ele, e vou com ele, e serei vencedor em nome do Senhor, vem comigo, você que bebe, você que fuma, você que usa droga, larga tudo, e vem comigo, porque Deus está aqui, e Ele quer te dar vitória, quer te fazer o campeão, campeão de coragem, campeão da justiça, e pleno do amor de Deus, bom dia, vamos juntos para Piritoró, hoje no Maranhão.